E o Coelhinho da Páscoa já passou por aí esse ano? Porque por aqui ele já passou, hein? Pra quem ama chocolate, essa época é uma das mais gostosas. O Coelhinho tá aqui com a gente. Coelhinho não, né? Os ovos. E a gente vai saber o que é mito e o que é verdade sobre essa delícia. Quem tá aqui é a nutricionista Patrícia Magurno. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber. Mas eu vou mostrar que eu tenho aqui o meu companheiro aqui de apresentação, Juninho. Coloquei ele aqui perto pra participar comigo, né, Juninho? E pra gente comer chocolate, né? Comer bastante chocolate. Bastante chocolate. Porque a gente não é besta nem nada, né? Não é besta. É isso aí. A gente não é besta, a gente vai comer tudo. Bora, então? A gente preparou ali uma tela, algumas telas. E você responde pra gente se é mito ou verdade. Bora soltar aí pra gente, Estaloni, por favor? Quanto mais escuro e amargo é o chocolate, mais saudável é o produto? Mais saudável é o produto. Ele vai ter menos açúcar. Hã? Uhum. Hã? Mais escuro não diria, mas mais amargo. Quanto mais amargo, mais saudável ele é. Porque quanto mais doce, vai conter mais açúcar e mais gordura. O chocolate, ele vem do cacau, originalmente. E o cacau, ele é amargo. Então, quanto mais amargo, mais saudável. 70% pra cima eu já não consigo comer não, amiga. Eu também não. Próxima tela. Chocolate mais amargo é melhor pra saúde? Melhor pra saúde, melhor pro coração. Então, pessoal que tem alterações aí de glicose, por exemplo. É uma opção pra ele estar comendo, ó, pouquinho, mas é uma opção boa. E função cardiovascular. Tem vários, tem vários. Não o chocolate em si, mas o cacau. A propriedade do cacau é super importante. Por isso que quanto mais amargo, melhor. Inclusive, tem até extratos, fluidos de extratos, que é feito manipulado em farmácia de manipulação. Do próprio cacau pra afrodisíaco, pra melhorar o batimento cardíaco e tudo mais. Ajuda, ajuda. Não que ele é, né? Mas aqui, nessa versão, a versão do chocolate é pra adoçar a nossa vida nos momentos como esse, como agora, na páscoa, né? Eu vou dar um chocolate aqui pro Juninho. Juninho, peguei um chocolate pra você, ó. Um alpino. Gosta? Uma das estratégias do amor aí, da conquista, é da presente. O chocolate é um deles, né? Porque adoça, adoça o coração também. Ah, e não tem aquela história também de que o chocolate, como é que é o negócio? Você tem a mesma coisa, o mesmo efeito da paixão? Então é melhor comer chocolate, né? É, ele ajuda, o chocolate, ele ajuda por conter. Esse açúcar, né? Essa mistura, ele vai ajudar, assim, a dopamina e a serotonina. Daí você fica, ah, aquele momento sublime que você tem. Mais uma tela aí de mito ou verdade? Chocolate amargo não engorda? Mito ou verdade? Olha, eu vou responder ela pessoalmente. Ninguém consegue comer um chocolate amargo em grandes quantidades, como, por exemplo, essas opções que tem aqui, que é chocolate ao leite, chocolate branco, né? Então, assim, não tem como você ganhar peso comendo um chocolate amargo, não tem. Tá gostoso, hein, Julinho? Eu não como muito chocolate, porque eu tenho enxaqueca. Dá enxaqueca, chocolate tem enxaqueca, né? Dá enxaqueca. A gordura, geralmente, gordura trans, que a gente chama de compostos que contém xenobióticos, que é adicionado nos tradicionais chocolates industrializados, aí vai causar, sim. Então, no caso, Micael, nessa Páscoa, eu, já que eu não posso comer chocolate, você pode fazer um pix na minha conta. No valor do ovo de Páscoa. No valor do ovo de Páscoa, porque tá caro pra caramba. Sabe o que acontece? A hortência é nojenta. Nojenta? Nojenta? Sabe por quê? Como que eu vou comer uma coisa que eu sei que vai me fazer mal? Sabe o que? Ela é do tipo, assim, que só come, porque o quanto mais puro é o chocolate, usando, por exemplo, a gordura própria do chocolate com o chocolate, você não vai ter enxaqueca. Geralmente, você vai ter enxaqueca quando você consome um chocolate que contém gordura trans. Então, você é nojentinha, sabe? O chocolate mais baratinho... Eu gosto de chocolate mais barato. Sim, verdade. Aquele chocolate mais baratinho, ela não pode comer, viu, gente? Só os mais carinhos. Não, eu nem gosto desses aí. Dessas marcas que eu não posso falar, eu não gosto. Eu gosto dos de mercado. Só que se tu sabe que o veneno vai te matar, por que que tu vai beber? Sim, com certeza. Eu sei que eu vou ficar ruim, eu como chocolate, 40 minutos depois eu já tô com enxaqueca. Então, hoje eu comi 40 minutos depois, eu já tô com enxaqueca. Vai ter hoje. Vamos combinar uma coisa? Você enche o tanque do meu carro e te enche o chocolate. Não, Micael, aí é injusto, né? Uma briga injusta. Não dá, né, Juninho? Não dá. O preço pra encher a caminhonete dele ali, não tem condições. Sem condições. O cara ainda tem uma caminhonete. Uma o quê? Mas eu já vi o preço também. Se eu trouxe uma caminhonete é F1000, né? Não, não é F1000, não. Ele tem uma S10. É cinegrafista da Band, né? Bora pra mais um mito ou verdade? Chocolate ajuda a reduzir o colesterol, mito ou verdade? Mito. Não ajuda a reduzir o colesterol, de forma alguma. Mais uma. O nosso tempo tá curto. Chocolate contém bons nutrientes, mito ou verdade? Quanto mais... Olha, esses industrializados aí pra comercialização, né? Não vai ter muitos nutrientes. Aquele negócio. Quanto mais amargo, aí ele vai ter um pouquinho mais de fitonutrientes, né? De oligoelementos. Chocolate ao leite, nessas versões, assim, mais... Que é mais comercializada, não vai ter, não. Pra gente encerrar que a gente tem pouco tempo. É comer com moderação. Sempre. Eu ia falar justamente isso. A criançada recebe ovo de Páscoa, vai ganhar do avó, do tio, vai ter aquele monte. Não precisa a gente comer tudo num dia só. Reserva, vai guardando, come um pouquinho de cada vez, né? Pra não exagerar. Então, obrigada, Juninho. Tá mais um, coma com moderação, viu? É só o segundo e não tem mais. Eu, agora só domingo. É. Só. Obrigada, viu? Feliz Páscoa pra você. Sempre um prazer te receber aqui.